Bora, Vascão! O Vasco é ela. Olha aí, Flamengo 4x1, acabou já. Fiz quantos gols ali? Fiz gol de novo? Tô filmando, tô filmando. Vou botar lá na resenha. Depois vou botar os gols. Vou filmar os gols lá. Aí eu boto no grupo, boto no grupo. Fiz uns três lá. Mas dei passo com uns três lá. Segundo tempo o Vasco ganhou, 1x0. Em segundo tempo ele ganhou, o Vasco. O Vasco ganhou. O Vasco ganhou. Obrigado.